Clube de Brega Que você sonha comigo Que ainda sou o amor da sua vida Não tenha medo de dizer toda a verdade Também digo com sinceridade Eu também ainda amo você Eu amo, eu amo Eu amo você Eu amo, eu amo Eu amo você Mulher, fala pra ele Que você ainda me ama Mulher, fala pra ele Que você não me esqueceu Mulher, fala pra ele Que você sonha comigo Que ainda sou o amor da sua vida Não tenha medo de dizer toda a verdade Eu também digo com sinceridade Eu também ainda amo você Eu amo, eu amo Eu amo você Eu amo, eu amo Eu amo você Eu amo você Não sei por que Eu amo você Embora que não me queira, mas serei o seu amor Vou seguir seus passos por onde você for Embora que não me queira, mas serei o seu amor Música Não sei porquê Você se foi Beijando em mim Tristeza e dor Menina linda Meu bem querer Sem o seu amor Não sei viver Vou seguir seus passos por onde você for Embora que não me queira, mas serei o seu amor Vou seguir seus passos por onde você for Embora que não me queira, mas serei o seu amor Vou seguir seus passos por onde você for Embora que não me queira, mas serei o seu amor Música 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 Fiz um jardim dentro do meu coração Eu plantei flores e colhi com solidão Nunca pensei que você fosse tão cruel Tenho coração de ferro, natureza e leão O que eu queria era ter seu coração Mas você me jogou fora, eu fiquei na solidão Mas você me jogou fora, eu fiquei na solidão Amei você, tanto tempo eu passei A você eu me liguei e fiquei na solidão A você eu me liguei e fiquei na solidão Música Dentro do meu coração Eu plantei flores e colhi com solidão Nunca pensei que você fosse tão cruel Tenho coração de ferro, natureza e leão O que eu queria era ter seu coração Mas você me jogou fora, eu fiquei na solidão Mas você me jogou fora, eu fiquei na solidão Amei você, tanto tempo eu passei A você eu me liguei e fiquei na solidão A você eu me liguei e fiquei na solidão A você eu me liguei e fiquei na solidão A você eu me liguei e fiquei na solidão A você eu me liguei e fiquei na solidão A você eu me liguei e fiquei na solidão A você eu me liguei e fiquei na solidão A você eu me liguei e fiquei na solidão A você eu me liguei e fiquei na solidão A você eu me liguei e fiquei na solidão Coroada de beleza Cheia de encanto Você chega e para Diante de mim Eu perdi apaixonado Começo a cantar Com uma canção de amor Falando assim Menina flor Adeusa do amor Eu quero dizer Eu amo você Menina flor Adeusa do amor Eu quero dizer Eu amo você Eu amo você Menina flor Menina flor A deusa do amor Eu quero dizer Eu amo você Eu amo você Menina flor 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 Menina sol Eu estou sendo outro jovem, e ela não quero não. Não adianta mulher, não adianta, não adianta viver junto com você. Não adianta nós vivemos nesta hora, eu vou embora pra poder te esquecer. Não adianta nós vivemos nesta hora, eu vou embora pra poder te esquecer. Se eu te peço que você não me procure, não vai chorando que eu não volto pra você. Eu quero a paz também, a felicidade, é a lembranças que eu deixo pra você. Eu quero a paz também, a felicidade, é a lembranças que eu deixo pra você. Vou partindo me lembrando dos amigos, e vou chorando por favor de ir no lugar. Eu peço a Deus, me dê a felicidade, mas na verdade que saudade me dá. Eu peço a Deus, me dê a felicidade, mas na verdade que saudade me dá. Eu peço a Deus, me dê a felicidade, mas na verdade que saudade me dá. Eu peço a Deus, me dê a felicidade, mas na verdade que saudade me dá. Eu peço a Deus, me dê a felicidade, mas na verdade que saudade me dá. Hoje eu me acordei tão triste, me lembrando de você. Nosso amor não mais existe, mas ainda amo você Lembro que eu fiz os ardentes, cada forma de amor Lembro a primeira noite, que a gente fez amor Lembro que eu fiz os ardentes, cada forma de amor Lembro seu corpo na cama, quando a gente fez amor Hoje a saudade é tanta, que não posso suportar Pelo amor do nosso filho, eu peço pra você voltar Nosso filho está chorando, pedindo pra você voltar Hoje a saudade é tanta, que não posso suportar Pelo amor do nosso filho, eu peço pra você voltar Nosso filho está chorando, pedindo pra você voltar Tanha, meu grande amor, sem você eu nada sou Tanha, meu grande amor, sem você eu nada sou Tanha, meu grande amor, sem você A sua partida foi só de ilusão Tu deixou minha paz, pra viver de mão em mão A sua partida foi só de ilusão Tu deixou minha paz, pra viver de mão em mão Eu fiquei tão triste, mas vou te perdoar Volte pra nossa casa, e tô a te esperar É tão maravilhoso, vou cair nos teus braços E vamos amar, é tão maravilhoso 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 Eu só saio daqui Quando você chegar Assim eu vou beber Eu só saio daqui Eu só saio daqui Quando você chegar Assim eu vou beber Não vou me embriagar Eu só saio daqui Quando você chegar Eu só saio daqui Eu só saio daqui Eu só saio daqui Pra você voltar Pra você voltar Volta Volta A nossa casa está vazia Nossa cama está tão fria Ainda espero por você Vejo Vejo O dia se passando As moites se aproximando Eu não quero viver Hoje Estou aqui Pra te pedir Pra você me perdoar Agora Agora O seu nome estou chamando Eu estou te implorando Peço pra você voltar Volta A nossa casa está vazia Nossa cama está tão fria Ainda espero por você Vejo Vejo O dia se passando As moites se aproximando Mas não quero viver Vejo O dia se passando As moites se aproximando Eu não quero viver Eu não quero viver O dia se passando Obrigado.